Música Carol Menezes agora aqui na Expresso Veículos, loja da Manchester Catarinense que atende todo o estado Vendendo para você o melhor semi-novo com condições imperdíveis Quer um semi-novo de qualidade? Então vem para a Expresso Veículos A Expresso Veículos tem as melhores ofertas Olha só a primeira, eu tenho para você aqui na Expresso Veículos, este Audi Q3 é um Attraction 2015 Este é o motor 2.0, é um TFC, é o mais top da categoria, vai com chave reserva, manual do proprietário Se quiser, financia 100% A FIP dele é R$ 101 mil, aqui na Expresso Veículos, só R$ 89,900, eu disse R$ 89,900 Daí você vai perguntar, como é que pode tanta diferença na FIP? E eu vou responder, porque a Expresso Veículos compra em grande quantidade, tem as melhores ofertas e consegue para você Uma negociação diferenciada Agora, olha só este Citroën C3, é um XTR, este é 1.6, ele é completão Ar de direção, vidros e travas elétricas O ano é 2010, por apenas R$ 20.900 R$ 20.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Expresso Veículos A loja do Carlos, que atende toda Santa Catarina Eles enviam o carro para você, aonde você estiver Agora, olha só este EcoSport, esta é uma 1.6, é uma XLT Freestyle R$ 2.008 é o ano, por R$ 26.900 Apenas R$ 26.900 E o melhor, aqui da financiamento De 100% Você nem mete a mão no bolso agora Mais uma Ao G3, este é 1.4, é um turbo É um 2015, câmbio automático é completão Este vai com o manual do proprietário Mais chave e reserva Pensa num veículo maravilhoso Bem calçado de pneus a FIP É R$ 74.000 Aqui na Expresso Veículos Só R$ 69.900, eu disse R$ 69.900 e o melhor Eles nem enviam o carro para você Aonde você estiver aqui em Santa Catarina Não perde a oportunidade Para fechar as ofertas Nós preparamos para você Aqui na Expresso Veículos Este Fiat Palio Celebration É um Econome 2008 Motor 1.0 Com apenas 60 mil quilômetros rodados Só 60 mil quilômetros rodados 4 pneus novos Vai com chave e reserva E manual do proprietário Por R$ 14.900 Eu disse Apenas R$ 14.900 Se quiser Você financia 100% Com zero de entrada Nem mete a mão no bolso agora Afinal de contas Esta é a Expresso Veículos Que tem as melhores ofertas Esperando por você Tchau 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 Tchau